Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês, e na verdade eu vou gravar três videozões seguidos. Primeiro, nesse eu vou falar sobre o modo Tower Defense do jogo, né? Eu vou falar que ele foi lançado, que vai ter um novo token, e etc, etc, algumas coisinhas que foram avisadas aqui pra gente, né? Será que esse farm, esse modo de farmar, vai acabar? Então eu vou responder todas essas dúvidas pra vocês, né, com base no que os modos aqui falaram pra gente. E também, o próximo vídeo eu vou mostrar na prática como vai funcionar o modo de combate ali das plantinhas, né, que é o modo PvE. Não tem o PvP ainda, quando o PvP lançar eu vou fazer o vídeo do PvP pra vocês, e o próximo vídeo vai ser uma aula, né, porque eu vou falar de todas as plantas, todas as habilidades delas, as sinergias em combate, as formas de ataque, as formas de combinar, árvore, mãe, enfim, eu acho que vai ser um vídeo bem longo, inclusive, mas eu vou tentar cobrir tudo que o jogo proporciona pra gente, tá? Enfim, sigamos pro vídeo de agora, né, o vídeo de agora, galera. Olha aqui, ó, eu tô gravando isso aqui um pouco atrasado, pra ser sincero, né, o cara mandou isso aqui dia 14, mas vamos ler aqui pra vocês. Boa noite, pessoal. Como todos sabemos, o Plant vs. Undead não é um jogo somente de farming. O que é o farming? É esse modo que a gente tá jogando atualmente, né? O objetivo principal do game é o Tower Defense. Dessa forma, para que as duas coisas sejam separadas e não influenciem uma na outra, ou seja, pro farm não influenciar no PvE, e pro PvE não influenciar no farming, será desenvolvido um novo token a ser usado no sistema PvP. Ou seja, vai ter um token só pra quem joga o PvP ganhar esse token, né? E quem joga esse PvP ganhar esse token, presta atenção, vai ser dito a seguir. Beleza. Eles vão ter duas economias entrelaçadas, mas serão economias distintas, né? Não vai se influenciar. Vamos lá. Foi anunciado que o modo PvP será free-to-play. Olha que delícia. O modo PvP vai ser free-to-play. Qualquer um vai poder entrar no jogo sem pagar nada, sem precisar entrar diretamente ali no farm, né? Então, a pessoa que ela quer começar só pelo modo de combate, ela vai ganhar, ó, vai ser play-to-earn, tá? Ela vai ganhar jogando. E ela não vai precisar pagar pra entrar no modo farm, né? Ela vai poder começar jogando ali no play-to-earn e ela vai ganhar o novo token, né? Digamos assim. Ó, todos os jogadores receberão plantas não NFT pra participar do game, né? Ou seja, você vai jogar ali, você pode jogar o modo PvE e o PvP, mas, prestem atenção, mas esse modo, ele não vai poder ser... As plantas que você ganhar pra participar nesse modo, elas terão o mesmo... Mais ou menos, não vai ser exatamente, né? Elas vão ser um pouquinho piores que as plantas NFTs mesmo, mas elas terão o mesmo modelo, mesmas habilidades, força, essas coisas, tá? Aí, ó, as NFTs terão claras vantagens sobre essas plantas gratuitas. Eu acho válido, né? Até porque quem acabou entrando pagando no dinheiro merece ter uma coisinha a mais. Então, vamos lá. O modo farm não vai acabar. Então, se você tá preocupado aí, né, que, nossa, foi anunciado que vai ter o modo PvE, e como que a gente vai fazer isso, o que que a gente vai fazer da nossa vida, fiquem tranquilos, tá? O modo farm vai estar funcionando do mesmo jeito, tá? Não vai parar de existir, você não vai deixar de ganhar lucrinho das suas plantas, pode ficar tranquilo. Então, tá aqui, ó, como foi anunciado, muitos planos pro farm e pro PvP, ambos ainda estão... Ambos irão avançar de mãos dadas. O farm 3.0 tá planejado pra outubro, né, que é o próximo mês? Eu nem sei se é o próximo mês, cara. Pera. Outubro é o próximo mês, galera. Pera, desculpa, é que eu tô perdidão da vida hoje. Enfim, mais informações serão passadas em breve. Galera, isso aqui é muito bom pra gente, tá? Porque mostra que os devs estão desenvolvendo o jogo, né? É obrigação deles, mas mostra pra gente que eles realmente estão preocupados em continuar evoluindo o jogo, vão deixar as coisas só do jeito que tá, né, e tudo mais. E aí, galera? Nossa, eu tô querendo espiar. E aí, a gente vai ter esse modo novo, né, que eu vou fazer o vídeo, o próximo vídeo, vai ser uma aula justamente cobrindo tudo que vai ter nesse modo até o momento, né? E esse modo vai dar dinheiro, vai dar um token pra gente, que vai valer um certo valor. Não sei se vai ser um valor maior, se vai ser um valor menor. Tudo depende de como as pessoas vão querer comprar ou vender esse token. E vários outros fatores que podem influenciar. Então, não dá pra gente falar, necessariamente, ah, vai ser mais caro, vai ser mais barato, vai funcionar assim, assado. Bom, isso aqui é uma notícia, é mais um passo que a gente tá dando, né, pra evolução do nosso joguinho, que vai, a partir do momento que ele vai ser free-to-play, eu acho que ele vai conseguir, vai começar a conquistar muito mais gente, né? Muito mais galera vai entrar e ir pra jogar o joguinho, eu acho que isso é muito bom pro jogo, pros desenvolvedores, pra gente, pra valorização da moeda. A gente só precisa ter essas mesmas manutenções que a gente tá tendo, né? Igual os modos aí baniram 50 mil pessoas, basicamente. Mas é isso, tá? Agora eu vou parar esse vídeo, vou começar a gravar o outro, e eu quero deixar um recadinho pra vocês, que é pra vocês visitarem o meu Discord, tá? O link vai estar aí na descrição, ou nos comentários também, eu acho que eu provavelmente vou colocar nos comentários. Eu tô querendo montar uma comunidade de galera que joga jogos NFT, então se você tiver a fim de participar dessa comunidade, e tudo mais, vem pro meu servidorzinho. E é isso, eu não tenho mais muito o que falar, curte o vídeo, comenta, se inscreve, e ativa o sininho também, é muito útil pra gente. Papai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui. Ó, fui junto com o WhatsApp. E aí,